Fala pessoal, PG, hoje eu tô feliz pra caramba, finalmente conseguimos desenvolver mais uma vara, a gente já tem mais ou menos cantando a bola pra vocês faz muito tempo, hoje eu tô com a super novidade que nós desenvolvemos, eu e meu parceiro Rivaldo Rivas, desenvolvemos aí a vara pra gig head, a vara consagrada que a gente já vendeu, vara pra caramba pra pincho da Angler, agora o modelo Angler também, 14 libras pra gig head, ação de gig head, tamanho 6.4 pés, vara legal, alavanca super bacana, aqui ó, bonitona, bonitona, vou mostrar um pouquinho pra vocês, pra vocês terem uma ideia, tá? Fala pessoal, recadinho bem rapidinho, já volta, já volta, já para o vídeo, lembrando aí pra vocês que nós estamos com o super ebook do Rivaldo Rivas, meu amigo, meu sócio, camarada, sobre manutenção e limpeza de carretinha, o link tá na descrição do vídeo aqui, é só clicar, é gratuito, ebook mais o curso gratuito, totalmente online, clica lá que você vai entender direitinho, valeu? Ela vem, embaladinha, bonitinha, tem na embalagem aqui ó, gig head, bem bacana, fechamento aqui ó, com o velto, então você vai abrir aqui, vai tirar ela da embalagem, o modelo é idêntico à consagrada já pra pincho, tá? Então mesmo modelo, mesmo designer, tá? Você vê que é uma vara muito leve, tem 108 gramas, pessoal, bem levinha, ela é uma vara de 6.4 pés, tem um cast de 7 a 18 gramas, ação rápida, e é uma vara lisa, difícil, uma vara sensacional, 14 libras, tá pessoal? 14 libras dá pra você pescar aí na costeira, dá pra você pescar aí dentro do estuário, ela é um mix legal, resolvendo fazer inclusive 14 libras, pra ficar uma coisa mais bacana, atingir mais espaços, pra você conseguir pescar legal, ficou uma alavanca muito show, uma vara super leve, aquele mesmo acabamento bacana, puxador, segurador de carretilha fenomenal, que eu venho elogiando bastante nas varas da gente, duplo esqueleto, tá? Duplo esqueleto, acabamento em cortiça, pegador anatômico, designer maravilhoso e ponteira anti-enrosco, pessoal, não podia faltar, é marca registrada nas nossas varas aí que a gente tá confeccionando, tá montando, tá idealizando, então, super novidade, lançamento, já em você, já vai encontrar lá no www.espaçopesca.com.br pessoal, chegaram 100 varas dessa, já vendeu uma porrada, eu nem tinha feito vídeo, a gente anunciou que chegou na live e já vendeu um monte, então corre lá, não perca a oportunidade, vara sensacional, depois nós vamos fazer vídeo aí, mais pra frente eu vou trazer um vídeo pra você aqui no canal, pescando com ela e mostrando ela na prática, eu só queria mostrar os detalhes delas, avisar você que chegou, pra você não perder tempo, tem muita gente que tava atrás dessa vara e chegou. Pessoal, um abração pra vocês, corre lá, a descrição do link tá aqui na descrição do vídeo, o link tá aqui na descrição do vídeo, www.espaçopesca.com.br Melhor Preço do Brasil, pode consultar, pode pesquisar, loja feita de pescador pra pescador, pessoal, abraço! Tchau, 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 tchau!